Pessoal, aqui dentro do Instagram, você pode estar procurando os vídeos, tá? Que são postados pelo Reels. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Você vai clicar aqui no aviãozinho. Você vai vir aqui embaixo em copiar o link. Copiando o link, você vai lá no Telegram. E você vai enviar uma mensagem pra alguma pessoa próxima a você, só pra você fazer o teste. Ou você pode estar enviando aqui, ó, pro próprio Telegram, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em mensagens e vai colar aquele link, ó. Quando aparecer essa mensagenzinha aqui de carregando, o que você vai fazer? Você vai vir aqui antes do I e vai botar 2D, ó. 2D apareceu essa outra mensagem aqui, ó. Como você pode ver. Você vai clicar nela, vai dar um clique na mensagem. Ele vai te dar uma prévia daquele link. O que você pode fazer? Você pode estar colocando uma dessas quatro opções aqui embaixo que apareceram. Então, mover pra cima, encolher o vídeo. Você vai clicar aqui, ó. Aplicar mudanças. Aqui que tá a mágica do negócio. E você vai agora enviar esse vídeo. Enviei. O que você vai fazer? Ó, vídeo enviado. Você vai clicar no vídeo. E aqui agora você vai nos três pontinhos na parte superior do vídeo rolando. Vai ali, ó. Em salvar vídeo. Clicou ali. Ele já vai tá salvo na sua galeria. E eu vou abrir aqui só pra vocês verem que ele tá lá, ó. Vou entrar aqui na minha galeria. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aí o vídeo aí, ó. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo. Vou ficando por aqui. Beijo no coração.